DJ LW, tenta copiar não tá? LW só tem um, no piquezinho do LW Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Ela é toda cavalona, tem peitão e tem bundão É toda cavalona, tem peitão e tem bundão Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação DJ LW, tenta copiar não tá? LW só tem um, no piquezinho do LW Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Ela é toda cavalona, tem peitão e tem bundão Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação Guarda que mete com o poço, tá checa só plantação LW